Paz e bem, 9 de fevereiro, a família franciscana celebra a memória do beato Antônio de Estrocone, religioso da Ordem I. A sua terra natal, Estrocone, fica interna em Naúmbria. Aí nasceu Antônio, filho de dois terceiros franciscanos, Luiz e Isabel, descendentes da antiga e prestigiada família Vice. Sendo sobrinho de um franciscano, João Vice, desde criança, frequentava o convento onde o tio vivia. Pode dizer-se que depois do leite materno, seu alimento foi o espírito franciscano. Com isso, não é de surpreender encontrá-lo desde os 12 anos vivendo no convento dos frades menores, mas não foi imediatamente admitido para vestir o hábito franciscano. Só quando mais amadurecido, foi admitido ao noviciado e posteriormente à profissão. Daí em diante, teve por um preceptor o próprio tio, João Vice, que era mestre dos jovens franciscanos no convento de São Francisco de Fisó Fiesole, um dos mais sugestivos ambientes espirituais da Toscana, que domina um vasto e maravilhoso panorama, abrangendo a cidade de Florença e o Vale do Ar. Daí, em Fiesole, Antônio Vice foi orientado por outro mestre excepcional, o bem-aventurado Tomás de Florença, verdadeiro artista em moldar almas e acerva um defensor, um genuíno espírito de São Francisco. Antônio de Estropone e Tomás de Florença trabalharam juntos em formarem os jovens franciscanos no apostolado missionário e na polêmica contra certas tendências que distorciam a genuína mensagem franciscana, como acontecia com os Fraticelli, que sob a capa da humildade e da pobreza escondiam sementes de sumerba e rebelião contra as diretrizes da igreja. Enviado à Córcega, fundou e animou nessa ilha numerosos conventos franciscanos. Mas o sítio de sua predileção era os cárceres, acima de Assis, onde durante 30 anos desempenhou o ofício de esmoleiro. Aí levou uma vida de contemplação e de penitência, desempenhando os mais humildes e pesados ofícios do convento. Os postes e as penedias da Tussulásio e as pobres celas do Eritério, escavadas na rocha, foram testemunhas das suas ásperas mortificações que lhe transformaram. O último ano de vida passou no convento de São Damião, santificado pelas recordações de São Francisco e de Santa Clara. A 8 de fevereiro de 1461, com 80 anos, passou para a vida eterna. Aprovou seu culto inocêncio, décimo primeiro, no dia 28 de junho de 1687. Beato Antônio de Estropoli, rogai por nós.